A CIDADE NO BRASIL Por quê? Por quê? Você já venceu. Só restam inocentes na árvore. Isto é guerra. Não. Isso é ódio. Raiva. Corre ventos. Você era... uma guardiã do seu povo. Você não se lembra? Eu me lembro... de uma tola. Vá. Rápido. Vá. 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 Ah, ah, ah! A vida é dor. A esperança, Vann. Agora, compreende. Oh, não se lamente. Logo estará com aqueles que ama. Eu lamento por você. Você se tornou inimiga da vida. E essa guerra você jamais vencerá. Você pode nos matar, mas nunca há esperança. Não? GAMING. GAMING! 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 Legenda Adriana Zanotto